Callie Coco é uma atriz americana mais conhecida por interpretar a personagem Penny na série de televisão de sucesso da CBS The Big Bang Fury. Junto com Jim Parsons e Johnny Galecki, que estrenam a série como Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter, ela é atualmente um dos atores mais bem pagos da televisão. Começando como atriz infantil, ela construiu sua carreira de forma constante com aparições regulares em filmes, telefilmes e na televisão. Alguns de seus outros papéis de televisão bem amados incluem Bridie Enesse no seriado da ABC 8 Simporus e Billy Jenkins na série de televisão Charme. Seus créditos no cinema incluem Picture Perfect, Alecate's Strike, Crimes of Fashion, The Hollow, Tobe Fett Like Me, The Last Ride, The Weddinger e Bunny Body, entre muitos outros. Além de seus papéis de atriz, ela apareceu em vários comerciais e dublou muitos personagens de programas de televisão e filmes animados. Ela foi nomeada no top 20 na lista Hot 100 Women da revista Machine duas vezes. Ela tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Carly Christine Cuoco nasceu em 30 de novembro de 1985, em Camarillo, Califórnia, filha de Gary Carmine Cuoco e Lining. Seu pai é corretor de imóveis e sua mãe é dona de casa. Ela é a filha mais velha de seus pais e tem uma irmã chamada Brianna. Ela era uma criança atlética e começou a jogar tênis aos 3 anos de idade. Mais tarde, ela se tornou uma tenista amadora classificada regionalmente, mas deixou o esporte aos 16 anos para seguir atuando seriamente. Como atriz e modelo infantil, ela foi educada em casa durante seus primeiros anos e nunca frequentou uma escola regular. Ela obteve seu diploma do ensino médio quando tinha 16 anos. Carly Cuoco começou sua carreira aos 6 anos de idade, quando desfilou para comerciais de marcas como Bonecas Barbie. Em 1992, aos 7 anos de idade, ela apareceu no filme de TV Kixson, no escape. Em 1994, ela apareceu nos programas de televisão My So-Cold Life e Norten Sposuri. Ela fez sua estreia no cinema no ano seguinte, interpretando Karen Carter no filme de ação de ficção científica Virtuosite. Ela interpretou Little Ellen Morgan, a versão mais jovem do personagem interpretado pela comediante Ellen Digeneris, em um episódio da série de televisão ABC, Ellen, em 1996. No ano seguinte, ela apareceu no filme de comédia romântica Picked Perfect, estrelado por Jennifer Aniston, e também teve um papel no filme de fantasia da Disney feito para a televisão Toots. Em 2000, ela conseguiu um papel recorrente na sitcom da CBS Ladies Man. No mesmo ano, ela também teve papéis principais no filme original do Disney Channel Alec Etch's Strike e no filme feito para a televisão Groving a Bread. Para os próximos dois anos, ela apareceu em uma série de séries de televisão como 7TH Heaven, Fast Monday, The Ellen Show e The Nigatmari Room. Em 2002, ela foi escalada para o papel principal de Bridie Enesse na sitcom da ABC, 8 Simporous, um papel que ela desempenhou por três temporadas do show. Ela voltou para a tela grande em 2004 com um papel de protagonista no filme independente Debate em Robert Lee. Naquele ano, ela também foi escalada como co-líder no telefilme da ABC Crimes of Fashion junto com Megan Fox e interpretou a protagonista feminina em outra produção da ABC, o filme de terror adolescente, The Hollow. Ao longo de 2004, ela continuou a aparecer na televisão nas séries The Help, Complete Savages, Punk D e 10.5. No mesmo ano, ela começou a dublar o cão de temperamento curto Brandy Harrington na série de TV animada Brandy e Mr. Vizquez. Em 2005, depois que o seriado 8 Simporous terminou, ela conseguiu outro papel recorrente na série dramática sobrenatural Charmin, que foi ao ar no DWB. Ela interpretou Billie Jenkins na oitava e última temporada do programa de sucesso cult. Ela também fez outro papel de dublagem na série animada Bratz e apareceu em três episódios da série Lona Tixun Yashid. Em 2007, após uma aparição em um episódio do programa Prison Break, ela conseguiu um papel principal na sitcom da CBS The Big Bang Fury, que se tornou um sucesso instantâneo em todo o mundo. Ela interpretou Penny, uma funcionária da Chezekaki Factory que se mudou para a Califórnia para se tornar atriz e se tornou amiga dos cientistas Sheldon Cooper e Leonard Hoftater, interpretados filmes por Jim Parsons e Johnny Galecki. Ao longo dos anos, ela continuou a aparecer em filmes como Tobefette Like Me 2007, Killer Movie 2008, The Pentose 2010, Hop 2011 e The Último Passeio 2011. Ela apresentou o Teen Choice Awards em 2011 e o People's Choice Awards em 2012 e 2013. Alguns de seus filmes recentes incluem Autores Anônimos 2014, The Wedding Ingeiro 2015 e Banning Body 2015. Ela também emprestou sua voz para os filmes Alvin Indie de Chipmunk, The Old Ship e Oai Rin. Carly Cuoco esteve ligado a várias celebridades nos últimos anos, começando com sua coestrela de Oito Simple Rules, Tad Luquim Bil em 2002 e o ator canadense Kevin Zegers em 2003, 2004. Ela teve um relacionamento com Jaron Lovenstein entre 2005 e 2006 e também namorou Alameda Santos em 2007. Enquanto ela interpreta o interesse amoroso na tela de Johnny Galecki em The Biddy Bendy Fury, eles secretamente namoraram de 2008 a 2010. Mais tarde, ela mencionou que eles se separaram amigavelmente e ainda são amigos. Ela estava noiva do especialista em vícios Josh Resnick de outubro de 2011 a março de 2012. Em setembro de 2013, ela ficou noiva do teimista profissional Ryan Sweating e se casou com ele em Santa Susana, Califórnia, em 31 de dezembro de 2013. No entanto, eles se separaram em setembro de 2015 e depois se divorciaram em maio de 2016. Atualmente, ela está namorando o equestre Caro Kuki. Carly Cuoco tem ascendência italiana por parte de pai e ascendência inglesa e alemã por parte de mãe. Seu sobrenome, Cuoco, se traduz em cozinhar em italiano. Depois que ela caiu de um cavalo em setembro de 2010, ela perdeu dois episódios de The Big Bendy Fury e pode ser vista sentada a maior parte do tempo durante o resto da temporada. Muitas pessoas pensam que ela é filha do ator William Shatner, já que os dois aparecem regularmente em comerciais da Prisseline.com como pai e filha. Ela é uma ave da Amazona e possui um cavalo chamado Bojangils. Ela também adotou dois cães de rua. Além de andar a cavalo, ela ainda joga tênis ocasionalmente e adora kickboxing, boliche tocar a bateria.